Você pisou no meu território minado Agora vai sobrar bomba pra tudo que é lado Você pisou no meu território minado Agora vai sobrar bomba pra tudo que é lado Você não sabe o que falar Você não é a prova de bala Você vai embora, leva a alça e a mala Na sua alça e a mala Você pisou no meu território minado Agora vai sobrar bomba pra tudo que é lado Você pisou no meu território minado Agora vai sobrar bomba pra tudo que é lado Você não sabe o que falar Você não sabe o que falar Você não é a prova de bala Você vai embora, leva a alça e a mala A sua alça e a mala A sua alça e a mala A sua alça e a mala Você vai embora, leva a alça e a mala Você vai embora, leva a alça e a mala Você vai embora, leva a alça e a mala Descobre o minato Descobre o minato Descobre o minato Descobre o minato Descobre o minato